E hoje eu tô por aí pessoal, na feira livre de Amargo Pernambu, feira acontece todo sábado de manhãzinha, fazer um pouco da feira aí pra vocês verem aí os preços do alimento também Eu vou continuar aí fazendo a pesquisa aí pra vocês, lembrando que hoje é dia 29 do 6 de 2024 Deixa eu seguir aí mostrando aí os preços A feira é pequena pessoal, acontece todo sábado de manhãzinha, a feira é pequena Mostrando pra vocês aí, os alimentos, tem a famosa vitamina aí, ó Onde tá essa vitamina moça? 7 reais a vitamina aí, muita gente conhece, e pessoal, ela se abre assim, é toda abertinha, não tá madura assim A famosa vitamina, deixa eu continuar, eu mostro um pouco da feira pra vocês aí Seguem no menino aí também, os brinquedos, tem brinquedos, tem um ralo de pamanha aí, ó Onde tá um ralo de pamanha desse, meu patrão? 300 reais 300 reais aí, ó É na energia, né? Na energia Na energia aí, pessoal, bota o milho aí, né? É Bota o milho aí, aí já sai aonde? Já sai baixo, né? É, a massa cai aqui A massa sai baixo, bota a bacinha embaixo, né? Aí, ó 300 reais, aí liga ali, botãozinho É onde liga, né? É É, né? A outra, tá vendo? Meio preço Meio preço Meio preço aí, deixa eu montar até o telefone O telefone Vou montar o telefone pra vocês, pessoal Se tiver interessado, comprar aí, ó É só você entrar em contato aí, é Pernambuco, né? É 81989-8216-8391 Se tiver interessado, é só você ligar Pra negociar aí, comprar os arrinhos Tem arro, tem ralo de pomanha aí, é 300 reais Tem essas conchas Concha de De 3 reais de 1 por 5 Aí, ó Tem uns arrinhos de brinquedo Onde tem uns arrinhos de brinquedo? 30 reais 30 reais a unidade, né? 30 reais, pessoal E, ó Sandália de ovo 3 reais A cidade foi 10 reais, né? Sandália foi 10 reais, aí, ó E as asinhas? 20 reais Tem umas bonequinhas também, aí, ó Boneca de As bonequinhas 5 reais essa aí, menorzinha E essa E maiorzinha é 10 5 e 10, aí, as bonequinhas Tem vários tipos de olho De ferro Só você chegar, o maluco vai negociar Valeu, obrigado aí, um, outro Deixa eu seguir aí, ó Feijão verde, aí, ó Vamos seguir pro feijão verde Vamos botar o feijão verde, meu patrão Bom dia, ó Bom dia, velho Tá a 14 E a 7, na baixa A 12 de buiado E a 7, assim, pessoal Assim, na baixa 7 reais, aí, verdinho, verdinho Foi da sua roça, mesmo? Da sua roça, mesmo Obrigado ontem, tardezinha, aí, ó Feijão de qualidade, né? Vamos seguir aí Frango Frango de granja E, ó Franguinho Bom dia, meu patrão Vamos botar o franguinho E do frango, aí Doze reais Doze reais, hein? Doze reais Doze reais do frango, aí, ó Doze reais do frango, aí, ó Coisa boa, hum? E toda Todo sábado tá aí vendendo Todo sábado tá aí vendendo O franguinho dele, aí Deixa eu seguir aí pro ovo Tem o ovo aí, ó A poeira Bom dia, bom dia Onde tá o ovo? O ovo O ovo é de 2 gemas, é enorme Olha 2 gemas, 27 21 aí 21 aí 19 21 aí, ó E 16 É preço O ovo de galinha Galinha natural Doze reais do rango, aí, ó Deixa eu seguir Seguir aí O mundo já tá tomando Aurem de Ana ali Aí tá certo Já tá dando Aurem de Ana, né? Então, aurem de Ana aí, irmão Três reais aí Aurem de Ana aí, ó Feito na hora Se você faz, faz na hora, hein? Vamos seguir Pro jirimum, ó O jirimum, ó E a senhorinha tá partindo Jirimum Bom dia, bom dia Deixa eu pegar o movimento aí da feira Vou perguntar algumas coisas diferentes também Deixa eu pegar o boco da bogacha aí Tem um ovo aí, ó Ovo e folha Onde está o moinho, meu patrão, do ovo? Um real Um real a unidade do moinho aí, ó Um real, veja aí, ó Tudo verdinho, fresquinho aí, ó Um real a unidade Deixa eu pegar aí, ó Deixa eu seguir Pegar aqui Seguindo em frente Acontece todo sábado de manhãzinha, né? Vai, meu patrão, eu dei o peixe Eu dei o peixe, ó, cuidado É bom aí, ó Onde o meu patrão, o que eu dei o peixe? Aqui está 15 reais 15 reais E esse aqui é 7 reais E esse é 7? É barato demais 7 reais esse aí, ó 15 decimaió E é na banca do peixeiro aqui do Sibirelho Pode ir comprar, né? Mas o preço é esse mesmo, está certo, né? Diretamente de Feira Nova Feira Nova, né? É da Barra de Arpina É, você tem maior camarãozinho, ó Então, camarão 20 reais o camarão, né? 20 reais o camarão aí Olha lá, vai, peixe aí Peixe, ó, cuidado aqui, ó Já vai tratadinho Já vai no grau É só lavar e tá na panela É isso aí, deixa eu Antenuar Aqui, ó Aqui, ó Do bogo, da bolacha Bom dia, bom dia Vamos dar o bogo aí hoje Boda, marido Boda, marido Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio A 12 reais aqui, ó O bogo, né? Esse tá de 30 Esse tá de 30 E o de manteiga? A manteiga tá de 8 Não, esse de manteiga Queijo de manteiga tá de 38 38 E a bolacha? 20 reais 20 reais o higo, né? A partir de 5 reais já vende? Já vende 2 reais vende A partir de 2 já vende? Pronto, a partir de 2 reais Aí tá certo Aí o que é 20? O que é 20? A partir de 2 já vende É isso aí, valeu, obrigado Siga aí, pessoal Mostrando aí pra vocês aqui, ó O movimento tá feio aí, ó Tô sentindo aí a A igreja, né? A igreja Batriz aqui Seguindo pra mostrar também aí Nos preços Fazer os preços aqui da Da banana aqui Alguns bons Tem mais peixe aqui, ó Tem mais peixe Tem mais peixe a mulher vendendo aí De... Mente saiu aí Vamos ver o preço da banana aqui hoje Não tá o preço da banana Bora, meu patrão Não tá o preço da banana aí hoje? 6 reais A partir de ontem aí Tem de 6 6, 5 e 4 A partir de 4 reais, hein? 4, 5, 6 Tá, agora é o tempo E tá sagado, né? Aí É isso aí A melhor é essa aí Deixa eu ver a melhor Essa é 6 Essa é a maior, pessoal 6 reais aqui, ó A palma da banana A partir de 3 De 4 Você já compra, né? A partir de 4 reais A palma da banana Deixa eu seguir pro garego Saigueira aí, ó Bem aqui no centro aí, né? Qual o dia, pessoal? O garego tá opado ali Bora, garego? Tá despachando aí O renta aí, ó Tem maaxega, tem yama E a... Não tem essa maaxega, garego? 3 quilos é 10 aí, pai 3 quilos por 10, a maaxega E o... O ará? O ará é 5 reais o quilo 5 reais o quilo aqui, ó 5 reais É o barateiro, é o garego e o saigueira, viu? 4 por 2 4 por 2 aqui, ó A garanja 4 por 2 Tem o guimão O guimão tá 2 reais a bolsinha 2 reais a bolsinha do guimão O guimão tá bonita aí, ó 2 reais a bolsinha É a garanja clave, pessoal 4 por 2 E a banana, o prida? 1,50 1,50 unidade, pessoal O prida aí, ó E essa não, garego? Ah, não, tá 5 reais a palma 5 reais a palma E da banana não, aqui, ó Deixa eu seguir aí Aí tem ma... Ah, tem aí ma... E essa batata, garego? Batata, 3 reais, 5 reais o quilo 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 também É o garego de saigueira Diretamente saia, né, garego? Pra ir, né? É isso aí Vai, garego, obrigado aí Deixa eu continuar aí Continuar no vídeo aí Mostrando pra vocês aí, ó Milho verde aí, ó Milho verde, olha Onde tá o milho verde aí, meu patrão? 1,50 e quanto reais? Olha aí 50 reais a mão 50 reais a mão e 1,50 a mão Tem assim, já tem assadinho Veja aí, ó Agora, é topado Milho verde aí, na hora aí, ó Não, cara, é isso? É, isso aí Deixa eu ir trabalhar aí Terezinha Josenildo e Terezinha É seus filhos, né? É, trabalha na Seasa, no Recife Me acompanha lá, né? É Acompanha aí o Fernando Deinha Que é irmão dele Também me acompanha, né? E o Guiado Deinha Deixar um forte abraço A todos da família, né? E a família dele, tudo que me segue você Valeu, só tenho a agradecer A todos que me seguem Um forte abraço a cada um O povo da Seasa O povo da Seasa De Recife Família Deinha E você chegando E, pastor, o Mago também Tem o frigorifo E a do menino aí, ó Vou mostrar a frente pra vocês Bem de frente da praça E Olha o movimento aí, ó Vou fazer a frente Da arna de bovina aí Mostrar pra vocês aí, ó Arna de bovina aí, ó A mão do boi aí Diretamente Olha a mão do boi aí, meu patrão A mão do boi Onde está custando? Tá de vinte e cinco, irmão Vinte e cinco reais Você já era uma coçadinha aqui, pessoal Vinte e cinco Mas já era uma coçadinha Arna de bovina aqui também, ó Arna de bovina Onde está a arna de bovina? O cheiro a vinte O cheiro a vinte O cheiro a vinte Vinte reais A parte de vinte reais, pessoal Aqui, ó O cheiro a vinte E o suíno? Suíno a parte de vinte e cinquenta Vinte e cinquenta Suíno aí Olha a qualidade O frango O frango a partir de três A partir de três aí É tudo boçadinho aí Olha a qualidade Tem a jabá também aí Veja aí Vou mostrar pra vocês aí, ó A jabá Tá custando? Vinte e oito reais Aqui da jabá Veja aí Aqui da jabá Vinte e um O alho Dois cincuenta Dois cincuenta A beça do alho Tem o eixo também aqui, ó Eixo de manteiga Eixo de alho Tudo que você encontra aqui Olha a idade Olha a linha batida Olha o que tá aí, ó Comprou uma arminha, né Zé? É, eu tô comprando carne de porco Que é a melhor figura que tem aqui E com o marô é o cidadão E o atendimento é bom também O atendimento é ótimo mesmo O barco É isso aí Vou botar com o meu braço E alimento é bom pelo camarada Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Vale o pé Obrigado aí Siga em frente a isso